O potássio é um cátion que desempenha uma série de funções fisiológicas no corpo, sendo, portanto, um mineral crucial de ser adequadamente adquirido na alimentação. Ao mesmo tempo, sua regulação é bem refinada, pois descontroles de seus níveis podem levar a consequências sérias deletérias. Bom, entre as funções fisiológicas do potássio, podemos exemplificar dizendo que esse cátion participa da manutenção osmótica do volume das células, participa da regulação do pH do meio intracelular, várias enzimas dependem do potássio, ou seja, é importante para a atividade enzimática efetiva. O potássio também participa do processo de síntese de várias proteínas corporais e participa dos processos eletroquímicos de células excitáveis, como os neurônios e as células musculares esqueléticas e cardíacas. Enfim, o potássio é um elemento de muita relevância para o corpo e muitos processos dependem diretamente dele. Nesse sentido, há uma série de mecanismos complexos para manter o devido equilíbrio corporal desse íon, dessa molécula, sendo eles altamente dependentes de certos hormônios e de ampla atividade dos rins. O potássio é um dos principais cátions de ocorrência no corpo, mas sua distribuição difere amplamente quando comparamos com o sódio. Enquanto o sódio é o principal cátion extracelular, o potássio é o principal cátion intracelular. Bom, algo em torno de 98% do potássio corporal se encontra dentro das células. Assim, apenas uma pequena parcela se encontra no líquido extracelular, algo que flutua em um limite de molaridade estreito nos animais. Em nós humanos, considerando alguns valores, só para exemplificar com números, vai de aproximadamente 3,5 milimolar a 5 milimolar. Se os níveis de potássio sobem acima desse limite ou ficam muito abaixo no líquido extracelular, várias funções do corpo são afetadas de modo nocivo, especialmente em relação às células excitáveis, podendo até levar o organismo à morte em casos mais graves. Bom, aumentos sustentados nos níveis de potássio acima desse limite homeostático é denominado de hipercalemia ou hiperpotassemia e pode causar problemas como arritmias cardíacas, fraqueza muscular, tonturas, náuseas, etc. Por outro lado, uma queda sustentada nos níveis de potássio é denominada de hipocalemia ou hipopotassemia e também pode causar arritmias cardíacas, hipotensão, confusão mental, desmaios, falta de ar, etc. Uma série de eventos problemáticos aí. Bom, dessa forma, fica evidente que nós e os outros animais nós devemos adquirir na dieta quantidades adequadas de potássio e o corpo deve regular sua concentração extracelular de modo bem preciso, evitando flutuações fora desse intervalo homeostático, fora do intervalo homeostático específico de cada espécie. Agora, como o corpo gera o equilíbrio do potássio para evitar flutuações drásticas? Vamos responder essa pergunta, vamos entender isso. De modo geral, a homeostase do potássio depende da ingestão de potássio, depende da distribuição de potássio entre os compartimentos intra e extracelulares e depende também da excreção de potássio, principalmente por via renal. Bom, se a gente pensar em um suco de laranja, a quantidade de potássio que há nele é extremamente alta e seria até letal, se a gente for ver. Mas quando ingerimos o suco de laranja, nada nocivo nos acontece em relação ao potássio, muito pelo contrário, a gente adquire uma série de nutrientes importantes. O mesmo pode ser imaginado aqui para qualquer outro animal que ingeriu alguma fonte alimentar rica em potássio, como abacate, alguns peixes, certas sementes, etc. Enfim, quando ingerimos potássio, ele se movimenta transitoriamente para dentro das células, especialmente nos reservatórios majoritários de potássio do corpo, como os músculos e as hemácias. Esse processo é bem rápido, o que evita aumentos excessivos em suas concentrações extracelulares. Para isso acontecer, alguns hormônios entram em ação. Bom, a captação temporária do potássio pelas células depende principalmente da insulina, mas também da ação da adrenalina e da aldosterona. Esses três hormônios causam aumento da captação de potássio por aumento da atividade da bomba de sódio de potássio. A diminuição plasmática de potássio após esses efeitos desses hormônios induzem a inibição da liberação deles. Um processo, claro, de feedback negativo. Abrindo um parênteses aqui. Vale a pena dizer que quem tem diabetes méritos do tipo 1, condição onde há deficiência grave na produção de insulina, podemos ver tanto problemas em relação ao metabolismo energético, tipicamente conhecido e patente no caso dessa doença, mas também podemos ver problemas nos níveis de potássio do sangue, visto que a insulina é crucial para fazer com que o potássio entre transitoriamente dentro das células. E, nesse sentido, é necessário assistência e controle desses pacientes, sejam eles humanos ou veterinários. Bom, voltando aqui. Esse potássio que adentrou o meio intracelular será paulatinamente eliminado pelos rins. A consequência, então, desse balanço entre captação celular e excreção renal do excesso de potássio ingerido, como ilustrado na figura que eu coloco para vocês, promove o equilíbrio homeostático deste importante cátion. Agora, como os rins executam o papel-chave na modulação da excreção de potássio para mantê-lo em equilíbrio? Vamos ver isso. O fato geral mais importante é que praticamente toda a carga filtrada de potássio é reabsorvida. Então, não é a reabsorção o processo principal para manejar o potássio nos rins. E isso pode parecer estranho a princípio quando a gente quer eliminar potássio, não é mesmo? Então, qual é o processo-chave para eliminar excesso de potássio do corpo? O processo-chave é a secreção tubular desse cátion. Dessa forma, podemos dizer que o manejo renal do potássio, que leva à regulação corporal dele, recai em níveis variáveis de secreção de potássio e não de reabsorção, como ocorre, por exemplo, no caso do sódio e da água, onde a regulação dessas moléculas depende de reabsorção. Bom, essa regulação é simplesmente sensacional, não é verdade? Por quê? Pois evita também perder potássio quando o organismo se encontra na privação dele. Como assim? Veja, se o organismo está com deficiência de potássio, então guardar o máximo de potássio possível é crucial, o potássio filtrado no glomérulo será completamente recuperado no néfron. Qual é a consequência disso? A consequência disso é conservar potássio no corpo. Agora, se há excesso de potássio a ser eliminado, mesmo que toda a carga filtrada de potássio seja reabsorvida no néfron, basta a secreção de potássio superar a reabsorção para gerar perda corporal de potássio e, portanto, eliminar seu excesso. Muito bem, os íons potássio que foram filtrados na filtração glomerular ao adentrarem o néfron serão majoritariamente reabsorvidos no túbulo proximal. Podemos dizer que cerca de 80% do potássio filtrado já é reabsorvida nesse segmento do néfron. A porção restante é reabsorvida parte no segmento espesso ascendente da alça de Henling e parte nos ductos coletores. Agora, é justamente aí nos ductos coletores que vemos secreção regulada de potássio. A regulação da secreção de potássio nos ductos coletores depende de hormônio para acontecer e o hormônio em questão é o mineralocorticoide aldosterona, que é um esteroide produzido e secretado pela glândula adrenal dos vertebrados, exceto a dos peixes, que possuem, por sua vez, outros mecanismos. Bom, os níveis de aldosterona podem ser simplesmente zero ou o máximo possível para regular o manejo renal de potássio. Como assim? Bom, quando o organismo deve conservar potássio no corpo, evitando, em outras palavras, excreção desse íon, não há secreção de aldosterona. Contudo, quando há excedente de potássio ingerido, esse deve ser eliminado e, nesse caso, há secreção de aldosterona. O potássio que entrou nas células num primeiro momento, logo após a ingestão, aquilo que a gente já falou anteriormente, sairá de dentro delas paulatinamente. Consequentemente, é necessário, portanto, eliminar potássio do corpo antes que atinja um nível excessivo no sangue. Assim, a aldosterona é liberada pela glândula adrenal, estimulada diretamente por esse aumento de potássio. Esse esteroide do córtex adrenal promove o aumento da secreção de potássio pelas células principais dos ductos coletores. Para conhecer em detalhes esse mecanismo, assista a nossos vídeos sobre a glândula adrenal, que deixarei na descrição deste vídeo. Muito bem. O nível de aldosterona produzido e liberado pela adrenal determina a magnitude da secreção de potássio nesse segmento do néfron. Ou seja, aumentos pronunciados de aldosterona levam à intensa secreção tubular de potássio, enquanto que níveis menores levam às secreções menos intensas de potássio pelas células dos ductos coletores. Esse efeito da aldosterona mantém, então, os níveis de potássio dentro da normalidade. E a queda nos níveis de potássio é o sinal de feedback negativo para a adrenal parar de produzir e liberar a aldosterona. E a queda nos níveis de potássio.